Olá, saudações! Língua portuguesa! Hoje é dia de praticar, praticando de língua portuguesa hoje, hein? Agora, claro, nós selecionamos um conteúdo em especial para praticarmos. Vamos ver qual é? Observe! Olha aí o que nós temos hoje. Língua portuguesa praticando período composto por coordenação, orações coordenadas sindéticas, as aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas. Todas elas estarão ali presentes, ali nas questões que nós vamos desenvolver com vocês, tá bom? Então, vamos prosseguindo! Aí está, então, a primeira questão. Nós vamos ler o texto e, em seguida, nós temos as alternativas. Olha o texto, você vai ler todo. E, claro, que o trecho destacado aqui no comando tem a ver com o texto que você vai ler, tá bom? Caprichem e até daqui a pouco nos comentários. Caprichem e até daqui a pouco nos comentários. Caprichem e até daqui a pouco nos comentários. Caprichem e até daqui a pouco. Caprichem e até daqui a pouco nos comentários. 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 A, B, C ou D? Qual a sua resposta, hein? O que você marcou aí? Então nós vamos observar aqui algumas respostas também dos nossos alunos e em seguida comentar. Vamos começando aqui com a Kézia. Olha, a Kézia é careiro da Vázia, Escola Coronel Fiúza e ela já começa com a letra D. Letra D é a sugestão da Kézia. O Luan também letra D. Nós temos a Jasmine também vai com letra D. O Luan escreveu o nome ao lado. A Jasmine também fica bem legal para a gente ler. A Alisson, letra D também. Muito obrigado pela participação. Tyson, olha que bacana. Nossa equipe de língua portuguesa também presente no chat. Se você tiver alguma dúvida, entra em contato também com nossos professores. Que nós continuamos aqui, olha. Vamos aqui então. Emmanuel, letra D também. Gabriel, letra D. Nicolas, letra D. Muita gente letra D. Olha, a Keveli, letra D também. Antônio vai com letra D. Rosina deve ser o nome da escola. É isso, Isaac? Letra D também. Aqui a Kez já pronunciei letra D. E aí segue, tem o Gabriel, tem a Priscila também. Não é isso? Vamos lá com seriedade no nosso chat, gente. É a resposta que interessa aqui, tá bom? A Letícia também. Professor Dorval, é o Dere que participando também. Queridos, vamos lá focar na resposta, por favor, tá bom? Quero ver a resposta aí. Tá bom, meus queridos? Letra D, com certeza, diz o Messias. Então, muita gente aqui, ó. Na letra D, o Marcos Vinícius também participando aqui também. Letra D, escola estadual. Professor Juracia Ruti participando com letra D. E quem mais aí? Charleston, muita gente participando. A Maria, todo mundo participando aí também. A Ruth também, dizendo o nome da escola. E o Adriano também. Adriano, não pulei o seu nome, só estou chegando nele agora. Letra D também. Vamos então ao texto para comentarmos? Vamos lá então. Aí está o texto. Como os golfinhos dormem. Você foi observando, né? Você foi percebendo que tem uma parte em especial que nos interessa. E os pesquisadores não têm certeza, né? Isso aí continua o texto. Você foi lendo também. Aí, olha, todo o texto está aí. E nós destacamos uma parte em especial. Vamos ver? Olha aí. Pois precisam subir a superfície para respirar. É o que nos interessa. E, claro, vocês foram sem dificuldade percebendo que nós temos uma explicação. Por isso, todo mundo ali com muita certeza, sem medo de ser feliz, assinalou a letra D. Até porque o pois pode ser trocado pelo porquê. Porque precisam subir a superfície para respirar. Então, nós temos a letra D. Começamos bem, olha. Começamos muito bem. Porque você percebeu que o pois pode ser substituído pelo porquê. Por isso, a explicação. Letra D. Parabéns. Seriedade no chat. Quero a resposta. Segunda questão. Vamos lá. Aí está mais um texto para você ler. E aí nós temos o comando também da questão. Vamos lá. Olha aí. Prontinho. Para que vocês caprichem na resposta, tá bom? Até já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto